Música E aí pessoal, estamos começando hoje mais um vídeo do canal Paradox E galera, vídeo de hoje cara, uma coisa bem interessante aí Mandei mais um daqueles vídeos que você só sabe que precisa quando ver, beleza? Essa semana aí cara, eu recebi, deve ter recebido umas 200 ligações aí dos números que eu não queria Cara, eu fiquei pensando a semana inteira em como ter uma maneira de bloquear esses números aí Sem você realmente ter que instalar nenhum aplicativo e tal E domingo eu acordei com essa missão, beleza? Então, peguei e pesquisei ali rápido e eu vi que tem como fazer isso sem baixar nenhum outro aplicativo E depois eu vi uma maneira até mais eficiente e eu vou comentar Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é abrir o seu aplicativo de telefone, cara Então eu vou clicar ele aqui, que é onde vão ficar as suas chamadas, as perdidas e as feitas O número que você quiser realmente bloquear, você vai pegar ele e vai salvar, certo? Eu já vou mostrar essa outra opção aqui porque o meu tem esse adicionar lista de bloqueio Mas a maioria das pessoas não vão ter Então o que você precisa fazer é pegar esse número e adicionar aos seus contatos Vou clicar aqui em novo contato E você só precisa salvar o número, tá? Se quiser dar um nome aí pra ficar mais fácil de achar, pode Mas se não é só lembrar do número que a gente já vai usar ele Vou clicar aqui em salvar E beleza, agora você vai vir aqui na sua agenda dos contatos mesmo E vai pesquisar por aquele número No caso, tá aqui Eu vou clicar em editar Quando você clicar aqui nos três pontinhos Ele vai ter essa opção aqui de enviar para o correio de voz, beleza? E marcando essa opção aqui Acontece que toda vez que essa pessoa aqui, que esse número for te ligar Esse número vai ser bloqueado e vai direto pro correio de voz O número vai ficar lá como se realmente tivesse indisponível uma mensagem padrão aí da sua operadora Lembrando que eu já ensinei, por exemplo, a desabilitar o correio de voz Mas nesse caso aqui, eu fiz os testes com o número que tava com o correio de voz habilitado E mesmo marcando aqui e enviar para o correio de voz com o correio de voz habilitado Ainda funcionou legal Infelizmente, isso dá um pequeno probleminha Assim não é um problema, né, cara? A chamada, ela não vai aparecer ali como sendo realizada Quando alguém te ligar Mas no meu caso, ainda ficava aparecendo essa mensagem aí Não sei se é por causa que a minha operadora é a vivo Mas enfim, é um negócio que funciona E claro, aquela outra opção Se o seu aparelho for da Motorola, cara Talvez tenha essa opção de bloqueio padrão Ou seja, você pode clicar e segurar no número aqui E adicionar a lista de bloqueio Vai falar que vai filtrar essas chamadas aqui, esses números E se eu realmente quero adicionar, eu vou clicar aqui em OK Se o seu aparelho for da Lenovo Provavelmente você vai ter essa quarta aba aqui, olha Onde eu vou ter o bloqueio de chamadas E eu posso ter uma série de configurações Eu vou deixar para quem quiser esse aplicativo aqui Porém, eu tentei instalar ele no meu outro aparelho e não funcionou Se você quiser, cara, pode tentar Mas a outra maneira já funciona legal E esse app aqui tem uma série de opções Para você poder gerenciar suas listas E colocar uma ou outra coisa Então eu quero só bloquear chamadas Mas eu não quero que as mensagens sejam bloqueadas Posso fazer isso ou vice-versa Algo bem legal Galera, vídeo de hoje um tutorial mais rápido Mas eu espero que tenha ajudado vocês aí Se você gostou, se te ajudou, deixa seu like E se você não gostou, fica à vontade E deixa o like Galera, mantém a calma Jogue o jogo Falou Se você não gostou, se você não gostou, deixa seu like Obrigado.